Galera, antes de começar qualquer coisa aqui, seguinte, eu queria que você que entrou nesse vídeo agora já fizesse o seguinte, você votasse, vamos fazer uma pesquisa aqui, você que tá curtindo o CF, que tá adorando como que o Crossfire tá, já mete o like aí se você gosta das VIPs, se você teria coragem de comprar uma VIP hoje na situação que o CF tá, pode meter o like. Se você tá insatisfeito com o hacker, com lags, com travamentos, com erros, pode meter o dislike aí. Esse like e o dislike desse vídeo de hoje, eu quero dedicar isso galera, a uma pesquisa de satisfação do Crossfire. Quem tá satisfeito com o CF, mete o like. Quem tá insatisfeito com o CF, pode dar o dislike aí. Não tenha medo galera, ah, eu não queria dar o dislike no vídeo do cara e tal, eu gosto dos vídeos dele. Não tem problema galera, eu quero que seja uma pesquisa. O like e o dislike desse vídeo, eu quero que seja uma pesquisa. Eu queria que todo mundo votasse, beleza? Eu não queria fazer esse vídeo, tanto que eu vou trazer esse vídeo de uma forma diferente hoje. Muita gente pedindo pra eu fazer vídeo a respeito do CF, que tá uma merda e tal, tarará. Aqui a gente é formador de opinião. Cara, foda-se, foda-se, foda-se. Não adianta fazer vídeo, não adianta fazer vídeo. Caveira fez vídeo, que tá uma merda. G2 fez vídeo, que tá uma merda. Se o Strider fizer, se Cilly fizer, se o Sans fizer, se o Lula fizer, o Karajasa fizer, não vai fazer diferença, cara. A Z8 é que é um cu, cara. A Z8 é que é uma merda. A Z8 não tá há pouco se fudendo. Ah, Smilegate. Ah, o processo é longo. Vai se lascar, cara. São quatro anos, bicho, pra não fazer nada. Então, é o seguinte. Eu não vou falar sobre problemas do CF, porque todo mundo sabe os problemas do CF. Todo mundo sabe os problemas do CF, cara. Todo mundo sabe. Ah, porque a Z8 tem que saber. Cara, a Z8 sabe, bicho. Ela sabe. Ela não é burra, cara. A Z8 tá mais ciente do que a gente sobre isso, bicho. A Z8 tá mais ciente do que a gente sobre isso. Então, ninguém precisa tá batendo na mesma tecla. De três em três meses, todo mês. De seis em seis meses, a gente tá perdendo tempo fazendo vídeo falando sobre erro do CF. Então, não adianta, beleza? Eu fiz lá, porque o pessoal tava pedindo pra caralho. Aí eu botei lá na page. Muita gente diz faz. Muita gente diz não faz. Mas a maioria diz se faz. E teve uns comentários lá que, cara, é muito idiotice, bicho. É o seguinte. Olha o que os caras comentam. Olha o que os caras comentam, bicho. Olha o que os caras comentam. O cara comentou assim. Ah, vocês deviam se lembrar. Vocês, youtubers grandes, tinham que dar graças ao cross santo crossfire. Porque vocês são grandes hoje por causa do crossfire. Cara, eu, fulano, ciclano, não somos grandes hoje por causa do crossfire, cara. Nós somos grandes hoje pelos inscritos. Pelo nosso trabalho. Graças a Deus. Graças ao nosso esforço, cara. A nossa dedicação aos inscritos que apoiam a gente. Por isso que a gente é grande, trouxa. Otário. Por isso, cara. Não é por causa do crossfire, não. Tem gente que faz Minecraft e é gigante, cara. Tem gente que grava jogo do navegador e é gigante. Se é por causa do crossfire que a gente cresce, por que tem canal de crossfire com mil inscritos? Por que tem canal de crossfire com 100 inscritos, com 50 inscritos, com 300 inscritos? Se é o crossfire que faz eles crescerem. Por que é? Porque eu até hoje não recebi ajuda de porra nenhuma do crossfire. Nada, nada. Nunca me deram um KZP. Nunca me deram nada. O CF nunca me deu nada. Então não é por causa do crossfire que eu tenho canal e porque eu cresci por causa do crossfire, não, bicho. É por causa do meu trabalho, por causa dos inscritos que gostam, que acompanham. E assim vai, bicho. Deixa desse pensamento bosta aí, cara. Tira esse pensamento bosta da cabeça. Por causa disso. Meu Deus. Cara, dá uma raiva tão grande quando a gente lê esses comentários, bicho. Olha o comentário bosta do cara. Ah, tinha que dar graças a Deus do crossfire. Porque tu cresceu por causa do crossfire. Os youtubers grandes cresceram por causa do crossfire. Crossfire é lá da porra nenhuma a ninguém, cara. Pega os... Mas tu faz o seguinte, tu pega os canais que tem aí. Aí tu bate assim. Cara, esses caras tem tantos inscritos e faz jogo de tal coisa. Aí tu pega o crossfire e diz assim. Quem é, quem é no crossfire? Quantos youtubers tem de crossfire que tem 200 mil inscritos? Quantos? Me diz aí. Só um, cara. Que jogo bosta é esse? Que é tão bom assim. Que tem um canal com mais de 200 mil inscritos, cara. Quem é? Qual é o outro jogo? Até Blue Strike tem, cara. Blue Strike tem cara com quase 300k também, bicho. E o Blue Strike é outro jogo bosta, entendeu? Então não é o canal. Ou não é o jogo. É o inscrito, é o canal, é o youtuber, é a dedicação. É isso aí que faz o canal crescer. Não é jogo de bosta de nada, não. Quantos canais de crossfire tem mais de 100 mil inscritos? Tu conta nos dedos, cara. É o que? Uns 4 ou 5 só? 4 ou 5? De 201? Quer dizer... Porra, por que o crossfire é tão bom assim e tem tanto pouco youtuber, bicho? Por quê? Por que que tanto youtuber que tinha bom antigo aí saiu do crossfire? Por quê? Por quê? Pensa nisso aí, pô. Pensa nisso aí. Eu vou deixar essa reflexão pra vocês. E a questão, cara, da pesquisa. Like e dislike. Cara, se você tá satisfeito com o CF, pode dar o like. Se você tá insatisfeito, pode dar o dislike. Pode dar o dislike sem medo, cara. Eu, sinceramente, tô trazendo jogos de outro... Tô trazendo outros jogos. Porque CF, pra mim, os dias estão contados. Porque o jogo tá uma merda. Stroiter já trouxe CSGO essa semana. Se ele consertou o PC aí, ó. Deu um up no PC. Vai começar a trazer outros jogos. Quem joga realmente CF, exclusivo CF, cara, é porque não tem PC. Porque se o cara tem PC, o cara começa a conhecer outros jogos. O cara vê que o CF é uma merda, cara. Quando eu tinha um PCzinho, mais ou menos, eu jogava só CF. Cara, é muito massa CF e tal, tal, tal. O CF começou a ficar bosta. CF começou a ficar bosta. Perdi a vontade de jogar CF. Aí fui e deu uma melhorada no PC. Quando eu dei uma melhorada no PC, que eu conheci outros jogos. Eu entendi, cara. O que é que o pessoal dizia. Ah, que o CF é uma merda. Que o CF é ruim. Que isso, aquilo, outro. A gente acha o CF bom porque a gente só conhece o CF, cara. A partir do momento que a gente conhece outro jogo. A gente percebe, cara. A gente percebe que o CF é uma bosta. O suporte é uma bosta. O gráfico é uma bosta. A jogabilidade é boa, cara. Os amigos que a gente faz dentro do jogo é bom. A gente se diverte com o jogo. Mas a partir do momento que a gente não pode jogar o jogo que a gente gosta. O jogo fica bosta, cara. Eu tinha um prazer do caramba. Passar duas, três, quatro horas na frente do PC jogando só CF. Hoje eu não aguento, cara. Hoje eu jogo 30 minutos, 40 minutos. Eu gravo uma partida e eu saio do CF. Porque não dá pra se divertir mais no CF. Hoje eu uso o CF pra gravar. Eu não uso pra me divertir. Eu não consigo usar pra me divertir. Porque eu jogo uma sala, a sala cai. Eu jogo outra sala, tem hacker. Eu vou jogar o modo que eu mais gosto, que é ranqueada, tem hacker. Entendeu? Aí, cara, é foda, bicho. É foda. Sinceramente, é foda. Então eu queria encerrar o vídeo aqui. Eu queria que você comentasse. Cara, comenta aí o que é que tu acha, bicho. Porque eu acho que sou só eu. Eu não sei. Eu não sei se sou só eu. Eu não sei se são só alguns youtubers. Eu não sei se a galera que tá assistindo também concorda comigo. Mas tá foda, cara. Continuar com o CF. Tá triste. Eu não vou mais nem falar sobre Z8, sobre Smilegate. Porque eu cansei. A Z8 tá na quarta atualização que falou que os dias dos hackers estavam contados. E nada. Nada, nada, nada acontece, cara. Nada acontece. E tá foda. Tá foda. Então eu queria que você comentasse. O que é que você acha. Deixa a tua opinião aí. E o like e o dislike desse vídeo é a sua satisfação com o CF. Tá satisfeito com o CF? Deixa o like. Tá insatisfeito com o CF? Pode deixar o dislike. Eu quero entender o que é que tá na tua cabeça. Eu quero entender o que tá na cabeça de vocês. Beleza? Não sai desse vídeo sem deixar o like ou o dislike. Não importa se tu vai deixar o dislike, cara. Enche de dislike aí. Não importa. Ou enche de like. Eu quero entender o que é que a galera de CF tá achando. Beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, valeu. Tamo junto. Fui. Fui.